Para você ter sucesso na vida, você precisa ter foco. É saber onde você quer chegar, determinar aquele objetivo e fazer ações direcionadas àquele novo objetivo. Então, quanto mais ações eu fizer, mais resultados eu vou ter, que podem ser resultados negativos como resultados positivos. Se vier um resultado negativo, tem que trazer algum aprendizado. Peraí, se eu estou fazendo isso e não está funcionando, eu tenho que fazer algo diferente do que eu vinha fazendo. Agora, se eu fiz e deu certo, usa isso como aprendizado. Eu mantenho o meu objetivo, eu sempre mantenho esse objetivo. O que você precisa entender é que o que você quer para a tua vida, os teus sonhos, as pessoas que realizaram coisas grandes, elas persistiram. Apesar das circunstâncias, das dificuldades, elas tiveram persistência naquilo que elas queriam. Então, elas mantêm, mantêm o seu objetivo. O que você muda? O que você vem fazendo para alcançar esse objetivo. Se você vem fazendo algo que não dá resultado, muda. É loucura. Einstein disse que é loucura querer ter resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas de sempre. Muda o que você vem fazendo, mas mantenha o seu objetivo. Por quê? Aquelas pessoas que realizaram coisas grandes, o sonho, ela permaneceu olhando para aquele sonho. E às vezes, demorou 3, 5, 10, 15 anos. Por exemplo, Mandela, ele tinha uma visão de mundo, ele tinha um objetivo, ele tinha um sonho. E ele ficou preso quase 30 anos. Quase 30 anos depois, com a mesma visão, ele saiu da prisão e conseguiu estabelecer aquele objetivo. E causou uma grande mudança no mundo e virou um grande líder. Então, se você tem o seu objetivo, permanece, persiste, muda as suas ações, aprende com elas, e aí você vai ter novos resultados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?